Alô, eu estou com muito pouca bateria, vou ser super rápido. Então, os esse povo são as pessoas que a canção pediu. A canção chegou primeiro e ela foi pensada para ter quatro vozes. E é isso que a canção pediu e foi isso que eu fui à procura. Participar no festival, isto era uma coisa que eu queria, que eu já tinha pensado, que eu já tinha imaginado. Quando eu recebi o convite, a primeira reação foi Yes, obrigado Universo, eu tinha de pedir tudo isto. E logo a seguir, no segundo a seguir, um terror muito grande. Como é que eu vou fazer isto? Não faço vida. Como é que isto se faz? Mas pronto, é assim que se aprende a andar, na parte mais fundada da piscina. Em palco, vamos celebrar esta amizade que fizemos. E vamos dar tudo, vamos absolutamente dar tudo. Sem vergonha, vibrado, muito alto. Agora é que é. Canção número 10. Sapatos de cimento. Tchau. Tchau.